Os ladrões levaram 20 cabeças de gado da fazenda Santa Cruz, no quilômetro 8 em Clevelândia. As imagens foram enviadas por WhatsApp pelos proprietários Lindomar Rufato e Valdelírio de Borba da Silva. Os proprietários pagarão recompensa para quem ajudar na localização dos animais furtados, que tinham essas duas marcas da fazenda. Como relata Lindomar Rufato. Tivemos uma visita de uns ladrões no quilômetro 8 em Clevelândia, para amanhecer, quarta-feira. Nos levaram umas 20 cabeças de gado. Alguns animais aí têm a marca IC no quarto do lado direito e outros animais têm a marca VE em cima no quarto. São os animais de grande porte, tem uma vaca Nelore também, de chifre LA, pitoca, tem um boi holandês capão com os pitocos de guampa, umas novilhas brancas, uma vaca brasina, uma outra vaca zebu cara preta, umas novilhas brancas e outras cruzadas. Por um, em torno de 20 cabeças, levado na madrugada aí, para amanhecer na quarta-feira. Tá bom? Se alguém puder nos ajudar aí, ó, fica aí o nosso telefone aí, no, 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 pra, pra qualquer, qualquer novidade aí, ajudar nós, ajudar a polícia também, no, no, nove, nove, um, treze, zero, meia, onze. Isso aí é uma judiaria, né? A gente chegou lá pra, pra lidar com o gado, já não tava mais o gado. Só a mangueira sapateada, cortaram a corrente dos cadeados, cortaram a corrente dos cadeados, entraram. E a gente fica sentido, né, porque é tão difícil conseguir e nos levam de, assim, do momento aí, já levam tudo que é tão sofrido pra conseguir, né? A gente trabalha, peleia, trabalha dia e noite aí, pra ver se faz alguma coisa e daí essa turma chega e leva. Se alguém tiver alguma informação, passa pro Beto aí, faça o que, se nós puder ajudar um ou outro aí, sempre é bem-vindo.